Fala pessoal, eu estou aqui para mais um vídeo e hoje gente eu vou mostrar né, algumas plantas que cresceram muito aqui no meu terreno né Então vai ser um vídeo que eu vou mostrar de todos os canteiros né, vou mostrar do pé de mamãe, o cajamanga Vou mostrar o pezinho de amoca, como é que deve estar, se dá com amoras pretas né Eu ainda não vi nada, é tudo que ainda é novidade, então eu vou deixar para ver com vocês aqui no vídeo, então tá bom? Pode ser? Então vamos Começando aqui por esses alfaces, que meu cachorro está comendo uns matinhos aqui do lado né Começando aqui pelos alfaces né, que olha esses alfaces imensos, olha isso, eles estão muito grandes Já tá na hora de colher viu, esses alfaces aqui já passou da hora de colher já né É, esse aqui ele ainda vai crescendo um pouquinho, então não tá na hora Esse aqui já tá na hora, tá vendo? Olha aqui, ele tá gigante Então, o super, esse aqui é o super alface, olha isso, ele tá gigante Também vou mostrar né, que tá cheio de mato, não confundem aqui né pessoal Vamos tentar tirar aqui esse matinho aqui, que ele tá bem grandinho, nossa olha isso Ele tá bem grandinho aqui mesmo viu pessoal É, então né, tem a pimentinha aqui né, que como vocês já sabem essa aqui é uma pimenta Que ela cresceu bastante em relação ao vídeo que eu postei ontem né Em relação ao vídeo que eu postei ontem, ele já tá bem grandinho já né Olha isso É, aqui né, irrigação, aqui nessa pimentinha do meio aqui, ela não tá crescendo direito Eu vou ter que fazer algum jeito dela crescer bastante, porque olha aqui Ela, ela não tá crescendo direito Ela, ela, não foi pra frente, aquela pimentinha ali Essa aqui também não foi muito pra frente não viu Essa aqui, infelizmente, ela não tá conseguindo viver muito Né Mas, olha isso aqui Esse, esse alface do meio aqui é o mais gigante né Ele é o que tá pronto pra colher, só que esses todos aqui ó Do lado do, esse do meio aqui Ele, esses aqui, é, não tão bom, tá vendo Aqui né, como vocês já sabem tem 10 alfaces Só que eu colhi um ali, então ficou 9 alfaces né 9 alfaces, é muito alfacinho mesmo Mas, ali eu já plantei 20 alfaces né, no meu outro canteiro Que eu vou mostrar esse canteiro agora Pessoal, olha isso aqui Um gilosinho, olha isso, que legal Não sei se vocês estão conseguindo ver né Mas, aqui, nossa, tá bem ruim a imagem aqui Cadê, ó Aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver Mas, tem um gilosinho aqui, aqui, isso mesmo, olha aqui É um gilosinho pessoal, um mini gilosinho Daqui, um dia, ele vai crescer já Aqui né, tem o quento Aqui tem o, a cenoura né Isso aqui gente, que eu, que eu não sei o que que é né É agora eu sei É alecrim, tá vendo ó Ele é muito legal É o alecrim, mas eu também né, tô mostrando aqui Que essa cenoura tá tampando o meu alface né Tem que arrumar algum jeito disso aqui também né Vou ter que tirar algumas cenouras aqui Que elas estão se espalhando muito Olha o tamanho dessa couve Não, é até engraçado Aqui né, tem uns funguinho amarelo ali né Quando a gente for lavar, a gente tira eles Olha, não, até engraçado O que que é isso Olha o tamanho dessas couve Ah não, viu Isso aqui, tá demais Tá demais Essas couve aqui O que que é isso Olha isso pessoal É Aqui né, tem umas cenouras Que eu já mostrei em alguns vídeos né Aqui tem o Tem uns pepninhos crescendo ali né Só que Sabe, a trepadeira Então, essa crescendo pelo chão Aqui, tá vendo Eles estão crescendo bastante Isso aqui, eu não sei o que que é Eu acho que é mato Não sei E os alfaces ali né Que é cereja Eles é Eles não estão muito crescidos Tá vendo Eles ainda É Estão verdes né Aqui tá Que eu também né Gosto muito Que tá se espalhando aqui pelo chão É a nossa querida melancia né A nossa clássica melancia Que ela tá bem crescidinha Olha isso Ela já tá bem grandinha É muito legal mesmo né Acompanhar o crescimento das nossas plantinhas Pessoal Olha aqui Eu não sei se isso aqui é melão mesmo né Goco Não sei o que que é mesmo Mas eu acho que é o melão né Olha aqui Ele já tá bem grande mesmo Todo mundo pisoteou nele Ele tá indo pra frente pessoal Ele tá indo pra frente Olha isso Muito legal mesmo né Olha O nosso melãozinho tá crescendo A minha abobrinha aqui também né Ela tá Ela tá bem crescidinha também Olha isso Ela tá bem grandinha mesmo E o meu pé de quiabo né pessoal Olha aqui Tá dando flor ali ó Olha que flor mais bonita Ela é bem linda mesmo Aqui tem alguns quiabos né Que Eles estão bem grandes Olha aqui Esse aqui vai endurecer logo logo Opa da semente Ou ali embaixo tá endurecido né A gente pega a semente dos endurecidos ó E joga no chão pra dar mais quiabo ó Aqui também tem um quiabinho bem grande Tá vendo ó Ali tem outra flor do quiabo também ó Ela é bem bonita mesmo né pessoal Pessoal Aqui eu também tô mostrando né O nosso pé de mamão Que tá bem grandinho Já nasceu novos frutos É Tá vendo ó Ele tá crescendo bastante Ali em cima também né Tem alguns frutos Desse outro pé de mamão né Tá vendo esse aqui ó Ali em cima Tem outros frutos ali Aqui também né Tem bastante frutos Que Olha isso Esses são bem grandinhos né Olha isso Mas o sol daqui Tá bem quente pessoal Pessoal Esse vídeo chegou ao fim Espero que tenha gostado Até outro vídeo Deixe seu like Se inscreva-se no canal E até outro vídeo Tá bom pessoal Tchau 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 Tchau